Música Olha que lindo o saquinho para colocar chocolates, bombons, balinhas, o que vocês quiserem no formato de um estilizado, né? Como se fosse um coelhinho mesmo, tá vendo? E a gente pode vender só o saquinho, não com conteúdo dentro, né gente? Em média, R$ 8 a R$ 10,00, porque a gente pode aproveitar retalhos em casa, né Zezá? Exatamente. É isso, né? Aproveitar retalhos, são pedaços pequenininhos e também pode comprar a seu gosto, né? Ficará o molde disponível para vocês no Instagram do programa Arroba Vitrine Aprenda e Passar. Isso mesmo. Então, um saquinho prático, objetivo, rápido. Eu fiz um molde, como a Claudinha falou, vai ficar aí com vocês, e eu risquei ele no tecido. Tecido duplo, aí eu faço duas vezes com tecidinho duplo. E antes de eu cortar, eu costuro. Aí eu costuro ele. Antes de cortar? É, isso. Antes de cortar. Eu risco e antes de cortar, eu costuro a parte de cima, que seria esse formato, as orelhinhas, no caso, se for para a Páscoa, porque esse saquinho é bem versátil. Costuro, costura reta, sem problema nenhum. Depois que eu fiz isso, aí eu recorto essa parte aqui de baixo, que é o corpinho do saquinho, que é esse daqui, esse formato. Depois que eu fiz isso, eu vou e viro ele do avesso. Eu gosto de virar com ele aberto. Aí nessa parte aqui, ó, gente, eu dou um pique, ó, tá vendo? Dou um piquezinho, para ter um acabamento bem bonitinho. Para ele ficar assim, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aí eu fiz isso, alinho ele direitinho. Dois tecidos, então? Isso, sempre dois tecidos, alinho ele direitinho, né, e os tecidos iguais. Aí depois... Esse molde que você vai deixar, eu faço isso duas vezes, em duas partes, é isso? Isso, duas vezes. Duas vezes. Duas vezes, assim. O molde, tá vendo, gente, ó, que eu sei que foi meio corridinha aqui, ó, duas vezes. Duas vezes. Porque ele vai ter uma parte virada para cá e a outra para lá. Exatamente. É isso. Isso. O corpinho é basicamente o mesmo, o que vai mudar é aqui, ó. É o formato. É essa inclinação, tá, gente? Perfeito. Exatamente. Aí eu desvirei os dois, certo? Aí quando eu desviro, eu faço isso aqui. Coloco a parte que amarra do lado do forrinho. Vocês vão entender por quê, como que fica fácil depois de virar. Aí eu faço isso aqui, ó. Aí eu faço esse sanduichinho. E na hora que eu for costurar, eu tomo cuidado para não costurar essa parte que vai fazer o lacinho, né? Então eu ponho ele para cima, alfineto, que vou chegar nesse resultado aqui. Deixa eu pôr isso aqui embaixo. E que vou chegar nesse resultado. Agora sim começa a fechar o saquinho. E aqui embaixo, gente, ó, eu deixo uma abertura para desvirar ele. E eu vou começar pelo lado do forro e aonde eu vou deixar a abertura, ok? Ok. E aí, maquininha maravilhosa. Janome. Janome. Janome, ponto um, que é a costura reta. Vou, vou, faço o retrocesso para ele não descosturar e vou. É um pezinho de máquina e faço esse contorno inteiro. Imagina. Delícia de máquina, não? Maravilhosa. Deixa eu aproveitar que ela está fazendo essa costura, que o movimento se repete, porque a Janome, né, ela completou 100 anos no ano passado, 101 esse ano. É a maior fabricante do mundo de máquinas de costura domésticas. Ela é maravilhosa e está com uma promoção fantástica. Essa é a Janome 1030 MX. Falei certa, a nomenclatura maravilhosa. Quer comprar? Não só essa máquina como outras. Ó, 30 pontos de costura que a gente vai mostrar para vocês. Tem aquele LED que funciona super bem. Tem várias informações. Bivolt, automática, prega zíper. Faz tudo que uma boa máquina faz. E assim, qual que é a promoção? Presta atenção. Vai no site da Janome, www.janome.com.br. Aí vai aparecer um cupom. Você vai comprar qualquer produto linha Janome. Nesse cupom, coloca vitrine 5. Vitrine 5. Porque na sua compra você vai ganhar 5% de desconto. Em comemoração aos 100 anos da Janome, que foi realizada no ano passado. Mas a gente comemora ainda mais esse ano, que a gente adora uma boa festa. Com certeza. Deixa eu mostrar uma coisa. Porque eu fico falando da máquina. A Zé Alminha falou, a gente fica falando dos 30 pontos decorativos e utilitários. O que ela fez em casa? Mostra você. Olha que coisa maravilhosa. Lindo. Alguns pontos aí, tem uns 30? Fiquei, me apaixonei. Eu quase consegui colocar todos eles, né? Por conta do espaço, não deu. Olha que coisa linda, gente. Mas é mais lindo que o outro. Gente, quero. Quero pra mim. Aliás, eu vou fazer uma coisa. Ela falou, a Cláudia vai mostrar o avesso. É porque no avesso, talvez a leitura seja melhor. Olha o desenho dos pontos. Esse aqui parece aquele ponto de bordado lá, o pena, algo assim. É, pezinho de galinha. Pezinho de galinha. Enfim. Faz todos esses pontos de muito mais. De muito mais. O casadinho da vovó faz também, né? E o importante é que o ponto fica visível mesmo, né? Não é aquela coisa embaralhada, né? Prega zíper. Fica ótimo. Está com 5% usando o cupom vitrine 5 no site da Janome. É a Janome que tem paixão pela arte de costurar. Isso. E vale super a pena, gente. Maravilhosa a máquina. Voltando aqui o ponto. Vocês viram que o ponto vai que vai? Vamos fazer o seguinte? Quando você vai terminar a sua costura, parou aqui pra desvirar. Isso, exato. Aí lembra daquela do amarradinho que vai ficar? As orelhinhas, né? Vamos levar o nome de orelhinha. Aí eu coloquei ela do lado do forro, aonde está a abertura. Olha que mágico, gente. Olha isso. Você puxa isso daqui pra fora e o saquinho está pronto. Olha que maravilha. E fica tão lindo. Esse saquinho pode ser temático, tá, gente? Dá pra fazer pra aniversário. É verdade. Dá pra fazer pra você dar lembrancinha de casamento. Enfim, é versátil demais. Aí essa aberturinha, agora eu vou fechar ela. E eu posso usar a máquina mesmo. Não preciso me preocupar com o ponto invisível, porque vai ficar pra dentro, né? Então ninguém vê. É importante eu colocar, como são dois moldes, né? Cortados no tecido, eles têm que estar uma orelhinha pra cá, outra pra cá. Pra costurar o entorno, né, Zé Almeida? É, exatamente. Fechei. Agora eu vou organizar ele aqui, ó. Viro do meu ladinho direito, ó. Caba até a minha mão. Olha que maravilha. Que gracinha. Que bonitinho. Tá vendo, ó. Eu fiz esse saquinho com tema infantil. Tá vendo? Então vamos lá. Lembrancinha de maternidade? Legal. Uma belezinha, sim. Então é um saquinho muito versátil. E aí quando você muda a orelhinha dele pra orelhinha de coelho, vira o saquinho de páscoa. Mas se fosse um cachorrinho, eu teria que fazer talvez uma orelhinha mais arredondada, né? Isso, exatamente. E você pode fazer dessa forma, né? Gatinho, aquela mais pontudinha. Gatinho, isso. Olha, vamos montar uma loja. Vamos, vamos montar uma loja. Adorei, Zé Almeida, muito criativa. Tá vendo? E ele fica muito bonitinho. Fica bem acabadinho, ó. Tá vendo? E a máquina é sem palavras, né? Ajuda bastante. Já nomei. Já nomei. Ó, esses são demais, viu? Ó, ideia agora que eu tive, hein, gente? Não sei nem se iria funcionar, mas a gente, de repente, pode até... Vamos fazer um teste, ver se dá certo? Um pontinho decorativo? Um pontinho decorativo, né? Vamos lá, menina. Eu vi aqui um pontinho maravilhoso, que é o ponto 22. Eu amei esse ponto. 30 pontos decorativos. Ó, aí a gente aperta aqui, ó. Que facilidade. Aí eu achei o ponto 22. Achei o ponto 22. Ele traz a largura do ponto também. Também. Eu consigo calcular isso, né? Exatamente. Aí eu vou, ó, e põe aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Vai ficar lindo isso. Essa máquina tá com 5% de desconto no site da Janome. Janome.com.br. Como é que ela chama? 10, 30, MX. Ela tem essas cerejeiras desenhadas, super delicada. 10, 30, MX. Quero ver se esse ponto ficou bom, hein? Ai, eu também quero ver. Será? Claro que ficou. Tô vendo aqui, gente. Não, é fantástico. Amei. Elminha não vai mais parar. Nós vamos ficar aqui costurando. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Avisa todo mundo. A partir de segunda-feira, agora, dia 7 de março, o programa vai começar às 2h30, tá bom? Coloca aí, tá? A gente começa hoje às 2h, vai começar meia hora mais tarde. Dá tempo de fazer mais coisinhas em casa depois do almoço. 2h30 da tarde, tá bom? De segunda a sexta, vitrine Aprenda e Faça, na nossa TV Pai Eterno, 2h30 da tarde, de 7 de março. Olha, vamos terminando. Nós vamos ficar costurando. Mas deixa eu ver esse ponto, Zé, uma amostra com a Maulia. Vamos mostrar. Ah, não vamos parar mais, que a máquina é muito boa. Olha, que lindo que ficou. Olha isso. Ei, meu Deus do céu. É uma Janome. Ela é a Zelma, Brasil. A Zelminha Migliore. Arrasou. Tchau, tchau. Tchau.